Este programa é livre para todos os públicos. Programa está na mídia pela sua TV Metrópole, canal 16. Rapaz, muito obrigado por nos esperar aí, para acompanhar esse programa maravilhoso, esse programa que sempre traz amigos e convidados. E a partir daí, você que está em casa, acompanhe esse programa tanto nas redes sociais, como também através do canal 16, comigo aqui e a Aninha Ali. É, pessoas que têm histórias de sucesso, trajetórias bacanas, que com certeza vai falar com você. Falando em sucesso, eu não posso deixar de falar dela, né? Claro, a minha amiga Regina, lá da Fino Sabor. E também eu quero mandar um abraço para o meu amigo Afonso Veículos, a loja do Povo de Deus. É isso mesmo, o paladar com muito sabor tem que ser na panificadora. Fino Sabor, claro. Arroba panificadora, underline Fino Sabor, é o Instagram dela. Olha, a vida da gente é corrida, viu? E todo grande empresário, ele tem que estar sempre movimentando. Você está em casa olhando para mim, Aninha, achando que nós estamos representando alguma empresa de fardamento. Estamos, né? É, estamos representando. O programa anterior estava com essa mesma roupa. No final do programa. Cadê, hein, Viola? Cadê as lojas, né? Lojas, entre em contato com a gente, né? Fardamento não, por favor. Não, isso aqui é o nosso fardamento. Isso é o nosso fardamento. Gente, eu nas brincadeiras de lado, nos acompanho nas redes sociais. E vamos falar um pouco com um cara que eu, assim, eu posso falar porque eu conheci na minha infância e hoje eu fico muito feliz em saber que ele hoje está trazendo aí um pouco dessa parte empreendedora. Um cara bastante amigo, empreendedor e, acima de tudo, um grande profissional. Não é isso, meu amigo, velho? É isso aí. Bom dia, né? Estamos aqui, né? Falar um pouco dessa sua trajetória, né, cara? Encerrando a alimentação, né? E inovando com as atualidades aí do dia a dia, né? Tiagão, essa oportunidade de você montar esse segmento de combidas, né? O restaurante, o seu restaurante hoje está bem situalizado ali, fica próximo às universidades, né? De medicina. E hoje você traz esse conceito de uma culinária diferenciada. Como foi que surgiu essa ideia? Mas a gente, às vezes, busca muita oportunidade, né? Sempre se atualizando aí. Conhecendo também, aprendendo todo dia, né? E... Já, assim, na tua infância, assim, alguém da família, ele tem, assim, esse... Tinha esse desejo de montar um restaurante? Ou na tua infância, tu já trazia a possibilidade de entrar nessa área? Eu entrei nessa área, foi por questão de visão mesmo, sabe? De mercado. Massa, tá legal. Até porque eu não tenho um segmento, uma história de um ramo só, né? Eu trabalhei no ramo de transporte também, né? Já tive outras... Tive cozinha industrial, fornecia quentinhas para a empresa, né? Ah, legal. E aí, a gente viu essa oportunidade nesse restaurante, bem localizado, né? Fica ali próximo ao Emos, na rua Alexandre Barauna, em frente, nas costas do ICC, né? Então, tem um... Como é que eu posso dizer? Ali próximo ao complexo de... De que foi a estratégia de buscar lá? Você foi passando, você viu? Ou tu já vinha, já visualizando essa visão empreendedora? Não, foi amigos mesmo. Um amigo falou que tinha uma pessoa lá querendo repassar e eu vi a oportunidade pela localização, né? Ah, legal. E aí eu entrei para dar continuidade aí, ver... Isso deu a oportunidade de você trazer esse conceito, né? É, exatamente. Esse segmento aí do transporte, na qual você trabalhava e trabalhava nessa questão de fornecer quentinhas, né? Isso para te dar uma visão maior que trabalhar com esse lado de comidas, né? Poderia trazer para você essa oportunidade de ampliar o seu conhecimento? Com certeza, porque eu... Assim, eu sempre estou preparado, mas eu vejo, vejo muito um campo que está propício ao crescimento, à oportunidade, né? Cara, legal. E aí eu não tenho, assim, um destino certo, assim, eu vejo a oportunidade, eu vou encarar aquilo ali para ver se dá certo. Sempre preparado para coisas novas, né? É, sempre buscando coisas novas. Cara, engraçado tu falando, né? Eu falo assim contigo porque a gente se conhece desde pequeno, né? A gente sabe que hoje a juventude mudou bastante, né? Assim, hoje muitos jovens empreendedores mandam, botam lojinhas de roupas, né? E você já tinha esse pensamento já crescente dele e de novo já, né? É, trabalhei 14 anos com caminhão, né? De motorista, depois passei dois anos nessa cozinha industrial que eu montei para também querer entrar em outro ramo, né? E agora a gente já está com dois anos também nesse restaurante aí. Cara, que marco. Enfrentamos aí um momento ruim, né? Foi desafiador, não foi? É, na pandemia. A pandemia, né? Deixou muito a desejar muita coisa, né? Mas aí estamos aí, né? Nessa experiência como motorista, o que foi que você conseguiu trazer para dentro desse empreendimento que você tem hoje? Rapaz, essa questão de alimentação em geral, né? Servir, né? E entregar. Às vezes a pessoa não tem tempo, né? E tal. E a gente consegue agregar conhecimento de várias áreas num empreendimento só, né? É interessante, Dani, ele falando assim a respeito desse crescimento, por trás tem uma história bem ampla, né? É, bem legal porque hoje, o que eu estou ouvindo aqui ele falar, né? Que por ele ter sido no meio do transporte, andando, viajando, a dificuldade que essas pessoas passam. É meio a estrada, né? De encontrar uma comida legal, uma comida boa, uma comida de qualidade. Porque, como a gente sempre fala, as pessoas sempre iam, antes elas comem com os olhos, né? Verdade. Para depois elas comerem mesmo, degustarem e ingerirem aquela comida. Então, isso é muito importante, né, Thiago? Hoje, a apresentação e também esse cuidado de qualidade, né? É, por trás da boa apresentação tem todo um trabalho, né? Que é desenvolvido, né? Organização. Verdade. Higiene. A gente tem acompanhamento com nutricionistas, né? Cara, que bacana, bicho. É, a gente tem uma parceria boa com a empresa de consultoria, né? Que sempre está desenvolvendo um trabalho aí junto com a gente para melhorar cada vez mais, né? É, eu acho assim, montar um empreendimento é como você sempre traz aí, né? Você, pela sua fala, você traz uma logística, né? Você traz, assim, um conhecimento de que não é só montar a empresa. Precisa de algo para poder, né? Tem que ter uma praticidade, né? Não é a pessoa só fabricar e expor para vender, não. A gente tem que ter um trabalho, uma preocupação de chegar até o cliente, né? Assim também. Thiago, assim, todo empreendimento, às vezes as pessoas montam as empresas pelo desejo e a vontade, né? Mas nada melhor do que ter uma consultoria, né? Uma logística, né? Dentro de tudo isso. É, e por isso a gente busca sempre parcerias aí para ajudar a gente, né? Para você foi fácil conseguir, assim, ter essa visão? Porque você vem de vários segmentos de grandes empreendimentos, né, Aninha? E a partir daí eu vejo muitas pessoas que às vezes montam, aí entram em uma dificuldade e você, diante de uma pandemia, você conseguiu se manter, né? É, eu agradeço primeiramente a Deus, né? Porque dá força a gente todo dia para estar ali, né? Dar estratégias, né? E eu agradeço também muito, eu tenho uma base familiar muito boa, né? Que está ali comigo, né? Que me incentiva, que me dá força. Boa. E que faz a gente tentar se manter, né? É verdade. Olha só, para você que está em casa acompanhando esse programa, esse bate-papo, um dos grandes empresários, um cara que eu conheci e conheço até hoje, né? Jogou bola contigo, né? Jogou bola. Depois eu vou dizer quem são uns funcionários que eu vou mandar para ele, lá do Correio Esperança. Gente boa, que beleza! TV Metrópolis, canal 16, a sua TV com a atitude do ensaio, Leandro, daqui a pouco nós roda, Pivete, vestido da mesma fada. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Destrute de momentos agradáveis e inesquecíveis, como o dia das noivas e dia de festas, perapia capilar, spa, os pés e mãos, maquiagem, penteados, esmalteria e depilação de sexo. Edivan Rocha Cabeleireiro, a sua beleza em boas mãos. Há 22 anos, a Fundação José Possidone Peixoto tem olhado carinhosamente para a população idosa. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho, oferecendo assistência em saúde, educação e cultura. Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos, o exercício da cidadania e a inclusão social, valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida. A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos, que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação para a promoção de seus benefícios e seus direitos. A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos. Fundação José Possidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial filtrante anatômica Máscara Líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores para você escolher. Ligue agora mesmo 998379355 ou acesse nossas redes sociais arroba Máscara Líder e saiba como adquirir. Máscara Líder, a proteção certa para você. Máscara Líder fala no nosso direct, quer mostrar o seu trabalho, Aninho? Como é que faz? A pessoa quer apresentar o seu trabalho aqui no programa Tá Na Mídia. Isso é bem legal, bem importante, como também você pode estar pedindo aquela entrevista que você gostou e aí a gente está também fazendo essas reprises. Você pode estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, arroba Programa Tá Na Mídia. Quer também estar divulgando a sua empresa? Chama a gente lá no direct, tá? Será que eles vão conversar comigo mesmo, hein, Viola? Será que eles vão realmente me dar atenção? Com certeza, tá certo? Então chama a gente no direct, vai dar tudo certo. É isso mesmo, um abraço ao seu Chico também. Tem que eu passar ao seu Chico do bolo. Rapaz, assiste seu programa. Ô, seu Chico, um abraço. Muito obrigado. E a todas as pessoas que eu conheço ali do Conjunto Esperança, a qual nós nos conhecemos lá, mandar um abraço a meu amigo Lira Piero também, do Super Baratão, né? Um dos supermercados que eu vi a história do Lira começar. Meu amigo Everlânio, que era o dono do Banana Mania. Toda a família dele também que eu vi, né? As pessoas grandes. O Claudemir do Polo das Variedades. Rapaz, foi falar todo mundo. O Dedé lá do R-Center. Deixa eu ver quem mais. E o mais novo empresário que foi o Esperança, o Butim. O Butim. Era pra ser Butiquim, né? O Butiquim. Mandar um abraço pro seu funcionário. O Butim pediu aqui pra eu mandar um abraço todo especial e falar que o melhor amigo dele é o Ratinho. É verdade. Butim e Ratinho, meu Deus. Turma legal, né, cara? O Robson também, né? Com a sua hamburgueria. Tem um menino lá, o que tem ali a... Ô, rapaz, esqueci o nome dele agora. Eu como lá direto, rapaz. O Luzardo? O Luzardo. Manda um abraço pro Luzardo. Vamos mandar um abraço pra todo mundo, né, cara? É, cara. É bom, né? É o Carlos da Água, né? O amigo da gente. Exatamente. O 10 anos também, né? O Carlos da Água também, né? Então, eu tô trazendo isso, galera, porque são amigos meus que eu vi, né, de infância, de brincando ali. Só queria correr atrás de bola, né? De Bila, né? De Bila. Antigamente não tinha outro bairro do lado, a gente ia brincar no meio do mato lá, entende? Hoje a infância mudou. É. E pra você ver que o berço familiar, como ele trouxe, é muito importante, né, cara? É, graças a Deus aí a gente tem esse apoio, né? Verdade. E é um apoio fundamental, né? Que tá com a gente ali toda hora, né? Todo dia. Verdade. Todo momento, né? No financeiro, no psicológico, é na... Entendeu? E assim, a questão hoje, você tá próximo às universidades, né? No caso de universidades que eu digo, é a Universidade de Medicina, né? É, a Faculdade de Medicina e Enfermagem ali da UFC, né? Farmácia também, né? Farmácia. Eu acho que, é... Aí tem o Hospital do Câncer, né? O ICC, ali a gente tá no meio daquele complexo ali, né? E hoje você atende tanto os futuros médicos, né? Como também os médicos que ali estão, né? Como professores, né? Exatamente, tem os alunos, né? Os funcionários lá da faculdade, enfermeiros e os próprios pacientes, né? O pessoal que vem do interior, né? Ah, legal. Para as consultas e tudo, né? E a gente tem uma grande preocupação lá em alimentar bem essas pessoas, né? Legal. Sempre se preocupando com a saúde deles, né? Como é que tá a questão do funcionamento lá? Abre que horas? É. É de segunda a segunda? Como é que é a logística lá? É, hoje a gente trabalha de domingo a domingo, né? Só que atendimento ao público lá no local tá de segunda a sexta, de 10 às 15 horas. De 10 às 15 horas. Às 3 da tarde, né? Isso. Aí a gente atende também pelas plataformas de delivery aí, né? Que é mais conhecidas, né? Qual é a culinária lá mais forte? É o almoço? O que é? É, no momento é almoço e diversificado, né? Tem comida regional, tem comida brasileira em geral, né? E a gente foca um pouco de tudo, né? Tem massas, petiscos, carne assada. Pô, legal, né? Aí você vê, né? A importância de trazer as pessoas que buscam, estão ali se consultando, as pessoas que estão atendendo, ele trazer assim um produto de qualidade, né? Assim, dentre todos que estão ali, sem desmerecer nenhum, e ele hoje consegue trazer essa marca dele pra dentro. E o que eu achei legal também, que nós estávamos conversando ali na interna, né? Nos bastidores, antes da gente estar aqui no ar. E ele falando sobre a questão da qualidade, falando a questão da preocupação de ter uma boa comida, ter nutricionista e tudo. E agora ele está entrando também, né, Tiago? Uma nova linha aí, né? Até perguntei se ele já começou a aprovar... O que é, Tiago? É alimentação saudável, né? Olha, com essa case menino, o que é, o que é, Tiago? Estou falando aqui, ok, ok, ok. Essas marmitas fitness, né, que estão no momento agora, né? Legal, cara. O pessoal, todo mundo que não tem tempo, é uma vida muito corrida, né? Boa, massa, cara. E a gente está trabalhando em cima dessa... Saladas diversificadas, né? É, dessa nova oportunidade de alimentação aí. Cara, é isso mesmo. Com vidas rápidas, né? Também, é... Geralmente as pessoas gostam muito dessas... Salgado, sanduíche, não sei o quê. Não, a gente traz um modelo diferente, né? Com saladas, proteínas, né? Diversificadas. Oh, cara, que massa, viu? Então, assim, para você que está em casa acompanhando, dia que for fazer uma consulta, fica onde, o Tiago, lá mesmo? Fica na rua Alexandre Baraú, no 1098, no Rodolfo Teófilo. Então, está aí, ó. Lá tem comida detox, né? Isso é esse alimento super detox, perdão. Você faz seu prato, você escolhe. E, acima de tudo, tem o cuidado do nutricionista, né? Que é um profissional que está ali para saber realmente a hora que você vai poder fazer a sua alimentação com mais qualidade. É, são como refeições balanceadas, né? Bem preparadas, ao ponto da pessoa ter uma refeição saudável e... Aumentar a energia, né? Do corpo, a correria do dia a dia, né? É que, às vezes, a pessoa está fazendo a sua dieta, e aí, a dieta fitness, né? E ela fica preocupada, onde que eu vou comer? Às vezes, está ali pelas redondezas ali do Rodolfo. Vá ali no Restor VIP. É, se não quiser aí, pode entrar em contato, né? Pelo nosso telefone, na nossa central, né? 85DDD, 988605766. Ou pelas redes sociais, né? Nosso Instagram, arroba resto.vip, né? E aí, lá tem várias opções, dá para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? Legal. Olha só, segue essa dica, fala para os amigos, você que mora próximo, vá conhecer, vale a pena. Tem todo um trabalho, existe um chefe também, junto com o nutricionista, e a administração do nosso amigo Tiago, que faz toda essa logística, né, Aninha? É, e olha só, já já a gente volta com muito mais, né, Viola? É sim, você que está em casa, acompanhando a TV Metrópole, canal 16, nos segue aí nas redes sociais, aproveita, curte as fotos, manda para os amigos, e você faz parte dessa história. Quer falar sobre a sua história de sucesso? Vem para a TV Metrópole, canal 16, uma programação que não cansa de trazer qualidade e conteúdo para você. Não sai daí, não, daqui a pouco a gente volta. Adquira agora mesmo a sua máscara semifacial, filtrante anatômica, máscara líder. Possui duas camadas de fibra sintética e uma camada de meio filtrante, protegendo você e quem você ama. Atendemos atacado e varejo com várias cores para você escolher. Ligue agora mesmo, 998379355, ou acesse nossas redes sociais, arroba máscara líder e saiba como adquirir. Máscara líder, a proteção certa para você. Há 22 anos, a Fundação José Possidone Peixoto tem olhado carinhosamente para a população idosa. Somos uma instituição sem fins lucrativos e apoiamos e valorizamos a terceira idade através do nosso trabalho, oferecendo assistência em saúde, educação e cultura. Nossa missão é promover a garantia do direito dos idosos, o exercício da cidadania e a inclusão social, valorizando assim o envelhecimento e a qualidade de vida. A Fundação José Possidone Peixoto atende cerca de 200 idosos, que duas vezes por mês se reúnem na sede da Fundação para a promoção de seus benefícios e seus direitos. A iniciativa é nossa, mas a causa é de todos. Fundação José Possidone Peixoto, unindo forças para um futuro melhor. Conheça o Salão Edivan Rocha Cabeleireiro, com ambiente amplo e aconchegante, atendimento personalizado e com profissionais qualificados e chefiados pelo consultor capilar Edivan Rocha. Já estamos de volta com mais um programa Tá Na Mídia, já no último vlog, para você que nos acompanha, segue lá nas redes sociais, você perdeu algum programa, tá lá no nosso Instagram, como diz o outro. E para você que está assistindo hoje, na segunda-feira, às 16h30, essa é a nossa reprise. O programa, para você que está assistindo agora, no sábado, às 18h30, é o programa que vai ao ar, sim, de conteúdo, como se diz, né? De conteúdo exclusivo, essa é apenas a reprise. Né, Sônia? É, e Fábio Biola sempre de bem com a vida, né? Com a vida e fardar. E a gente está aqui com esse bate-papo legal, com o Thiago, falando aqui sobre esse novo empreendimento dele, né? Essa questão da culinária. E eu estava perguntando para ele aqui, Biola, se ele também gosta de cozinhar. E a resposta dele? O que é que ele sabe fazer? Frito o ovo. O Márcio também, eu só sei matar o ovo. Me mande para a cozinha, mas eu vou para lavar a prata. Rapaz, é... Assim, o desenrolar do negócio, né? As opções que a gente não tem, assim, serve certo, isso é difícil de a gente ter um padrão assim. Aí, ó. Já fechando o negócio. Apaga o programa aqui, ó, para você que quer anunciar. Olha aí, ó. É rápido. Ah, fechou, ó. Já fechou. Pessoa perguntando. Aqui não tem isso, não. Então, ó... É pedido do iFood. Está vendo, ó? Porque aqui o programa tem essa sensibilidade, né, Lina? Pode atender. Atendeu? Entendeu. Então, pronto. Então, assim, vai lá, visite o restaurante dele. Tiago, lá você falou, eu estava comentando com a Aninha, que existem os combos, né? A formação de pratos, não é isso? Como é que funciona isso aí? Como é que é feita essa logística? Essa parte de combo é mais, assim, nessas alimentações saudáveis, né? Que a gente está criando agora, né? A pessoa pode pedir cinco, um kit, né? De cinco, ou sete, ou quatorze, ou dez, entendeu? O que seria por sete, quatorze, ou dez? É o seus pratos, marmitex. Marmitex de 500 gramas, né? Que é fitness. Legal. Legal, né? Que vai um mix de saladas e proteína, a pessoa escolhe. A gente tem 48 tipos de... Olha que legal, né? De opções, né? Então, assim, ó, pra você que tem a sua empresa, entra em contato, aí, ó, o telefone tocou aqui, dá, tá gravando, para não. Pra você ver que o programa aqui é essa aproximação. Você na sua casa, como se estivesse sentado aqui com a gente e entender que empresas como essa, que se cuida de colaboradores, que são funcionários, levar a melhor comida e saber que você não está empurrando pra dentro, né? Como diz o outro, você está buscando um alimento de qualidade. E são mais de dois anos no mercado, junto com a pandemia, criando estratégias pra trazer a melhor alimentação, né, Thiago? É verdade. E a gente está aberto pra fazer parcerias aí também, né? Com conhecimentos, né? De alimentação aí pra empresa e tal. As empresas que se interessaram em entrar em contato, é pelo WhatsApp, como é? É, pelo nosso... Pode ser no directo do Instagram ou no WhatsApp, nesse número que foi divulgado, né? 85-988-65-766, que também é o WhatsApp. E aí a gente providencia uma boa... Então você tem um planejamento também pra empresa. Não é só aquela pessoa que chega, né, Aninha? Lá pro local, né? Exatamente. Cara, que bacana mesmo. Então pra você que é empresário, pra você que tem a sua confecção, pra você que tem o seu empreendimento, tá fazendo uma construção, quer dar mais conforto para o seu colaborador, pro seu funcionário, entre em contato com a moçada. O nutricionista prepara a alimentação de acordo, né, com que a pessoa faz o pedido lá. E todo dia da semana é um prato diferente, não é isso? É, a gente tem uma diversidade. Vamos lá, o Ivan lá, o Ivan tá doido pra pedir um voucher. Pra quem não sabe o que é um voucher, é uma poita. É, e uma pergunta que eu sempre tive o sonho de fazer a qualquer dono de restaurante, né? Tem algum prato, alguma coisa, um cardápio que foi, que foi assim, é feito, que foi pensado, direcionado por ti? Não, até o momento a gente tá trabalhando ainda. Só o baião com o ovo. Agora que eu achei legal, e o nome VIP, o nome Restor VIP, como é que surgiu? Olha aí, ó. O nome do restaurante foi dormir, sonhou, e de manhã colocou em prática. Restor VIP. Ele disse assim, eu quero abrir um restaurante, aí ele sonhou e veio o nome. com esse nome, e no outro dia eu escrevi, e tá até hoje. Olha, que legal, né? É verdade, mas é legal, né? Assim, pelo menos é um projeto. E a gente bolou também esse slogan da gente, né? Que é, Descubra o novo grau de sabor, né? Descubra? O novo grau de sabor. O novo grau de sabor. Entendeu? E a gente tá trabalhando em cima dessas nossas pretensões, né? Legal, cara. Parabéns aí, viu? Que eu acho que, a forma que você trabalha, você fala tranquilo, mas é, pra você que tem cara, pra você entender que cada empreendedor, ele tem a forma de como ele quer buscar as respostas pra dar pra nós, consumidores, né? Uma boa qualidade. Não é à toa que eu reforço, pra você que é dono de empreendimento, pra você que busca aí o horário do almoço com qualidade, para o seu funcionário, valoriza o que valoriza o seu empreendimento, né, Jair? É verdade. E estamos aqui pra somar, né? E ajudar realmente aí a alimentação das pessoas, né? Esse dia muito corrido, a gente... É verdade, viu? Você que busca uma alimentação rápida, prática e de qualidade. Você também está na Logos, né? Eu tenho a chamada, tá, Linha? Tá, ele está com a gente lá na Logos também. Eu fiquei lá na Logos lá. E você, por incrível que pareça, trouxe pra você ver, né? Então, você que é irmão, você que é de igreja, você que está em casa, vale a pena conhecer. Eu não estou aqui fazendo propaganda, não, né? Se você está fazendo propaganda, vai lá que o Prato é 9,99, o quê? Não. Porque eu o conheço, é um cara que eu dou credibilidade, é um grande amigo que eu tenho. Fiquei até surpreso nessa entrevista, porque quando a Aninha me falou dele, né? Eu já sabia que ele era empresário, mas, assim, com esse grande conhecimento que tem, que a gente, como amigo, só conversa, né? Vai pra onde, abestado? Vai na carona. E hoje, sabendo desse grande trabalho dele, então, cara, só tenho a agradecer a você. Muito obrigado aí por você compartilhar um pouco do seu conhecimento aqui no programa. Passa o endereço, telefone pra contato pras pessoas que querem conhecer mais sobre o seu trabalho. Eu também agradeço aqui a oportunidade, né, de estar... Mande o alô pro Butinho, vai. Um abraço aí pra todos com esperança, né? E agradecer a oportunidade aqui, o espaço, né? E estamos juntos, né, nossa caminhada, essa completada aí. Qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente lá no Instagram, arroba.restorvip.com Arroba.restorvip, né? Arroba.restorvip. Ponto. Arroba.restorvip. Arroba.restorvip. Já tem o site também, né? Não, o site, por enquanto... Ele lançou agora o site. Primeira mão aqui no programa tá na mídia, o site aqui do restaurante. Mas, cara, muito obrigado. Vai aparecer pra você aí, ó, os caracteres dele aí, falando WhatsApp, telefone, pra você conhecer. E vale a pena pra você que vai se constar, pra você que tá estudando, saber que lá, né, tem um nutricionista. Nós vamos lá, né, Biola? Vamos almoçar lá, né? Vamos sim. Vou lerrar o Ivan. O Ivan é doido pelo Valsh, a poita. Biola gosta de salar. Talvez, de só um papel. Se você não venha quando quiser, ele para o ônibus lá num piquenique, minha família dele é grande. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua audiência, TV Metrópole, canal 16 Aninha. A sua TV com atitude. Tchau e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, 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 tchau.